Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a densitometria óssea. As informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz somente informações para fins estritamente educativos. Se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago conteúdos novos para auxiliar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame que mede a massa óssea em determinadas regiões do corpo. Com esse exame, é possível diagnosticar osteoporose e osteopenia, por exemplo. Se a densitometria for feita do corpo todo, pode ser avaliada a massa magra e massa gorda. É um exame muito importante para cuidados preventivos e deve fazer parte do check-up, principalmente de pacientes mulheres mais propensas à osteoporose. A osteoporose é quando os ossos estão mais porosos, quando tem maior perda de cálcio da massa óssea. Se quiser saber mais detalhes sobre a osteoporose, eu já tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Já a osteopenia acontece quando existe perda de até 30% do cálcio do osso, que é o primeiro estágio da osteoporose. A grande preocupação em relação à osteoporose é porque aumenta o risco de fraturas ósseas, principalmente em pacientes com mais idade. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre as fraturas ósseas, também vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Fatores de risco Existem algumas condições que predispõem o aparecimento de osteoporose ou osteopenia, como por exemplo, pacientes acima de 60 anos, menopausa, histórico familiar de osteoporose ou osteopenia, uso frequente de corticoides, tabagismo, sedentarismo, cálculo renal, consumo exagerado de cafeína, alterações ou deficiências nutricionais. Mas como o exame é feito? Para a realização da densitometria óssea é utilizado um equipamento com baixa radiação ionizante. Dessa forma, o risco para o paciente é muito baixo. É parecido com o aparelho de radiografia. É um exame não invasivo e não precisa de grande preparo e não gera nenhum desconforto para quem vai fazer esse exame. Esse exame pode ser feito para visualizar a região lombar, região próxima do fêmur ou radiodistal, mas pode também optar pela varredura de todo o organismo, para obtenção das informações sobre status nutricional e musculatura apendicular, por exemplo. Preparo para o exame Não é necessário nenhum preparo específico para esse exame. O paciente não precisa estar em jejum, porém, em alguns casos pode ser necessário suspender o uso de suplementação à base de cálcio, por exemplo. Geralmente, o exame é indicado para pacientes acima de 60 anos com alguma indicação ou apenas para monitorar a saúde óssea ou risco de fraturas. É importante retirar objetos de metais, como pulseiras e colares. A contraindicação para esse exame é gravidez ou pacientes que tenham usado contraste em outros exames até 14 dias antes. Resultados do exame de densitometria óssea Os resultados da densitometria óssea são dados em escores, que avaliam a possibilidade de uma fratura ou a quantidade de cálcio presente em um osso. Escore Z Geralmente, usam esse score para pacientes mais jovens. É avaliada a possibilidade de fratura do osso analisado. Valores considerados normais são igual ou maior que 2 negativo e valores abaixo de 2 negativo são indicativos de osteoporose. Escore T O score T é usado em pacientes com mais idade. Valores até menos 1 representa resultado normal. Valores entre menos 1 e menos 2,5 são indicativos de osteopenia e valores igual ou maior que 2,5 negativo são indicativos de osteoporose. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo sobre osteoporose aqui na descrição. Se você chegou até aqui, deixe o seu like que ajuda muito no meu trabalho e assim eu posso continuar trazendo mais vídeos. E por favor, comenta aqui embaixo quais assuntos você quer que eu traga aqui para o canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho